Eu sempre fui um garoto alto, um garoto que pra minha idade, eu era um pouco fora do tamanho. Com oito anos de idade, tinham pessoas que pensavam que eu já tinha doze. Eu era uma criança na minha mente, mas eu já tinha um corpo e um pouco mais de rapaz. Tinha duas garotas da minha escola nova, que eram duas meninas muito lindas. E modéstia a parte, eu também fui um garoto muito bonitinho. As meninas sempre comentavam, ficavam fazendo carinho no meu cabelo. Era legal, eu era aquele garoto que as meninas queriam, sabe, ficar perto. E eu sentia isso nelas. Quando eu conheci essas duas garotas, uma delas era muito bonita. E na minha inocência, eu pedi uma dessas garotas em namoro. Eu lembro que era aquele namorinho de escola. E aí eu acabei dando o primeiro beijinho nessa menina. E era muito bom, quando eu dei esse beijinho nela, eu sentia que o meu corpo ficava quente, que aconteciam umas coisas diferentes comigo. E me deu vontade de beijar outras garotas. Então, eu sim pedi a amiga dela em namoro também. E ela também aceitou. E a gente começou a namorar, tipo, nós três. Eu era namorada das duas, sabe. Só que essa amiga dela era um pouquinho mais bela. Ela era de uma sala mais acima da nossa. E ela era um pouquinho maior. Aí teve uma vez que a gente estava no recreio. E ela falou assim pra mim, uma coisa que na época, pra mim, era perigosa e muito louca. Pra eu entrar no banheiro feminino. E eu falei, pra quê? Ela falou que queria me mostrar uma coisa. E eu fiquei meio assim, falei que não, porque poderia ser ruim pra mim. E ela fez um combinado de que todas as garotas iriam me proteger se caso a diretora brigasse comigo. E disse que me esperaria no banheiro. E eu falei pra ela que tudo bem. Quando eu fui no banheiro, ela começou a me beijar. Só que aí, ela começou a pôr a mão dentro da minha roupa. E ela começou a manipular. E é óbvio, meu órgão foi ficando erétro. Ela começou a pôr a boca. E ela começou a despertar sensações em mim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas assim, era muito bom. Era uma coisa muito boa. E aquilo era tão bom. E, tipo, outras garotas acabavam ouvindo o que ela tinha pra fazer. E o que ela falava pra fazer. E essas garotas vinham também. E, sinceramente, eu nem sabia o que era. E uma dessas beijos no banheiro e carícias no banheiro. Ela realmente, ela sentou em cima de mim no vaso, assim, sabe? E foi pela primeira vez que eu tive uma relação sexual. Com oito anos de idade. E, se não me engano, ela tinha dez. Mas eu era maior do que ela, né? Eu lembro que, exatamente naquele momento, eu ainda perguntei pra ela o que ela tava fazendo. E era muito bom aquilo que ela tava fazendo comigo. E eu queria fazer mais. E ela me disse que o irmão dela fazia aquilo com ela. E que ela queria fazer com outros rapazes também. Depois, eu fiquei sabendo que a minha primeira namoradinha tava sendo ameaçada. Pelas outras garotas da escola. Ou ficar comigo, ou ficar calada. Senão ela ia apanhar. E eu fiquei, assim, abalado, sabe? Sem saber o que fazer. Até porque eu era uma criança. Aquilo era tudo muito confuso. Mas, como aquilo tinha sido aflorado dentro de mim. Eu não conseguia parar. Eu queria beijar todas as garotas. Eu queria fazer isso com todas as garotas. Colocar o meu órgão dentro de todas as garotas possíveis. Porque era uma coisa muito boa. Só que, óbvio que não durou muito tempo, né? Porque eu acabava falando pras meninas, assim. Ah, a professora tá te chamando. E quando elas passavam, eu agarrava, eu beijava. Eu tentava fazer isso meio que à força. E com tantas meninas denunciando pra diretora, eu tive uma expulsão imediata. E contaram pra minha mãe. Eu levei uma surra. E fui expulsa. Tive que entrar em outra escola. E eu tinha uma coisa muito... Aquilo muito aflorado dentro de mim. Toda vez que eu lembrava das garotas da escola, dos beijos, da sensação. Aquilo vinha muito forte dentro de mim. Era incontrolável. Eu ficava erétrico. Eu começava a me tocar. E eu sei que eu não podia fazer. Minha mãe sempre brigava comigo. Eu tentava me trancar no banheiro. Eu tentava tirar aquilo da minha cabeça, da minha mente. Mas era muito mais forte do que eu. E aí, o que que acontece? Eu tava com nove anos de idade. E a minha mãe, ela tem uma irmã. Que elas são melhores amigas. E ela tem minha priminha. Na época, minha priminha tinha cinco anos de idade. Ou seja, ela era bem criança. E ela cresceu sendo cuidada praticamente pela minha mãe. Pra mãe dela poder ir trabalhar. E nisso, eu comecei a querer aproveitar da coitada, né? E a gente sempre brincou juntos. Eu sempre tratei ela como a minha priminha do coração. A gente sempre teve uma relação muito boa. Eu comecei a chamar ela pra brincar. Só que nisso, eu comecei a apresentar pra ela Outros tipos de brincadeiras. As brincadeiras mais eróticas. Então, quando eu chamava ela pra brincar. Eu sempre acariciava as partes dela. Brincava com o corpo dela. E quando eu fazia ela colocar a mão no meu corpo também. Nos meus olhos. Mas dava pra ver que a minha prima ficava triste. Que ela não ficava feliz. Que ela não queria, sabe? Mas eu não conseguia me segurar. Eu não conseguia. Até que teve um dia. Que a gente tava brincando. E eu tava com tanto, 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 tanta vontade. De fazer aquilo de novo. Que eu acabei forçando. E fazendo isso com a minha prima, sabe? Eu acabei colocando o meu órgão dentro dela. Eu tinha 9 anos. A minha prima 5. Então, eu lembro que esse dia ela chorou muito. E foi aí que eu aprendi a ameaçar a minha prima. Eu falava pra ela que ela não podia contar pra mim dela. Que senão a mãe dela não ia mais cuidar dela. E eu falava pra ela assim. Ai, se você falar pra sua mãe. Sua mãe não vai deixar mais você vir na minha casa. Como se ela realmente quisesse continuar na minha casa. Coitada. Ela nem queria mesmo ir na minha casa. Então, ela foi usando isso. E pela mudança repentina de comportamento que ela teve. Porque ela teve uma mudança muito brusca. Ela começou a falar que não queria vir na minha casa. Ela começou a querer falar pra mãe dela que tinha medo de mim. Então, a mãe dela começou a sentir que alguma coisa tinha acontecido. E começou a me pressionar. Começou a me pressionar. Porque a minha prima não contou pra ela o que acontecia. Acho que a minha prima nem sabia explicar pra ela o que que tava acontecendo. E nem eu sabia explicar o que que tava acontecendo. E aí foi quando a minha tia começou a me ameaçar. E quando essa minha tia me ameaçou. Eu acabei mostrando pra ela o que que eu tinha feito. Eu mostrei assim o meu órgão. Mostrei o órgão dela. E aí eu levei uma surra muito grande. A minha tia e minha mãe acabaram ficando muito chateadas comigo. E a minha mãe se afastou um pouco da minha casa. Perdeu totalmente a confiança em mim. E a minha mãe me batia muito. Brigava muito comigo. Conversava comigo. Me explicava que aquilo era errado. E eu chorava. Porque eu sabia que era errado. Mas eu não conseguia controlar. Era algo que era mais forte do que eu. Só que, como eu disse. Essa minha tia, ela precisava da minha mãe pra cuidar da minha prima pra ele trabalhar. E ela preferia deixar com a minha mãe do que deixar com um estranho, né? E minha mãe ia de confiança dela. E aí, de pouco a pouco, eu fui mostrando que eu tinha mudado. Que tava diferente, né? Que eu passasse uma criança mais dócil. E aí a minha tia foi pegando confiança novamente em mim. E foi deixando a minha prima de novo ficar perto da gente. Mas assim, era sempre tudo muito monitorado. Até que a gente sempre ia pro sítio. E aí, nessa época do sítio, tinha um pé de manga que era muito legal de subir. Então, eu sempre falava que eu ia ela pegar manga pra minha prima e tal. E minha prima, ela por ser criança, ela sempre foi muito manipulada também. Porque ela era inocente. Eu também era inocente. Eu lembro de uma vez que ela subiu no pé de manga. E ela tava, tipo, de saia, sabe? Aquilo me despertou. E ali eu comecei de novo. Ali foi o start. Eu lembro que eu falei pra ela assim. Prima, você tem coragem de fazer xixi daí de cima? E ela, tipo, fez uma cara meio que não. E eu comecei a, tipo, falar pra ela. Você não tem coragem. Você não tem coragem e tal. Acabei manipulando ali a situação. Pra ela poder tirar a calcinha, sabe? Tipo, pro lado e fazer xixi. E dali, eu comecei a meio que atacar ela novamente. Só que de uma forma diferente, sabe? Tipo, eu falava pra ela que ela era muito fofinha. Que ela era muito lindinha. Que ela era muito quentinha. Que ela era minha priminha. Sabe? Que eu amava muito ela. E aí a gente começou a meio que, diferente da outra vez. A gente começou a se beijar. Ali eu estava com 10, a prima com 6. E a gente começou a se beijar. Começou a ter carinho. Só que dava pra ver que quando eu beijava a minha prima. E quando eu acliciava ela. Ela ficava muito triste. E eu sempre falava pra ela. Pode contar pra sua mãe. Pode contar. Eu aceito castigo. Eu aceito apanhar. Eu aceito. Eu sou um cara ruim. Eu sou ruim. Eu falava pra ela que eu era muito ruim. E ela ficava com dó de mim. E não contava pra mãe dela. Porque ela via a forma que eu ficava. Sabe? E eu ficava mal mesmo. Eu nunca queria ver ela daquele jeito. Eu sabia que eu estava fazendo mal pra minha prima. Mas eu não conseguia me controlar. Ela era mais forte do que eu. Então nós acabamos selando o segredo. E ela acabou autorizando. E deixando eu acariciar ela. E eu beijar ela. Sabe? Então toda vez que a gente se via. Eu acabava fazendo isso com ela. Só que teve uma vez que eu fiquei com tanta. Mas com tanta. Mas com tanta vontade. Que foi incontrolável. Que eu forcei. E nessa de forçar. Eu acabei ficando com ela novamente. E ali foi a gota d'água. Foi quando ela chorou muito. Foi quando ela gritou. Foi quando ela contou pra mãe dela. E ali eu levei mais uma surra. E dali eu nunca mais vi a minha prima. E depois disso. Nas escolas que eu passava. Sempre eram as mesmas reclamações. Eu comecei a estudar num colégio. Porque o banheiro era unissex. Então toda garota que entrava dentro do banheiro. Às vezes eu me escondia atrás da porta. Quando eu via que era mulher. Eu atacava as meninas. Eu agarrava. Eu acriciava. Eu tentava fazer um monte de coisa com as garotas. Passei por várias escolas. E não importa quanta surra que eu levava. Não importa quanta surra que eu levava. Eu não conseguia parar. Até que fui ficando um pouquinho mais velha. Ali na base dos 12 anos de idade. E eu tava numa escola. Onde eu conheci uma garota. Que pra minha sorte. A mãe dela não conversava com ela. Sobre educação sexual. Então quando eu comecei a falar pra ela. O que eu tinha. Que desde criança. Eu sofria com isso. Que eu não conseguia me controlar. Que as minhas histórias. Ela amava ouvir as minhas histórias. Então ela se aproximou muito de mim. Então ela se aproximava. Mas ela decidiu fazer um combinado comigo. Que em troca das minhas histórias. Ela não. Ela tinha o meu sigilo. O sigilo dela. Sabe. Ela não contaria pra ninguém. E nem se a gente começou a ficar mais ainda. E a gente chegava no banheiro. Na quadra da escola. E até nas férias. Ela falava pra mãe dela. Falava que eu era o amiguinho mais legal. E ela vinha pra minha casa. E a gente tinha relação dentro da minha casa. Duas crianças. Dentro de casa. Sabe. Muitas das vezes também. Eu sempre propunha. Nas escolas. Das meninas. Ir pra minha casa. Fazer trabalho. Quem ainda não conhecia meu histórico. Acabava vindo pra minha casa. Minha casa. Ela estava em reforma. Ela não tinha banheiro. Era um banheiro improvisado. Na parte de fora. Então. Eu aproveitava. Que ainda não tinha fechadura. Que ainda não tinha como fechar. E eu atacava as meninas da minha escola. E tinha muitas meninas. Que tinham vergonha de falar. Então. Elas acabavam. Não denunciando. E não falando. Mas depois que eu conheci essa menina. Que quis as minhas histórias. Em troca do sigilo dela. E começou a vir pra minha casa. Porque ela queria fazer aquilo comigo. Meio que eu. Dei uma diminuída. De atacar outras garotas. Porque aquela garota me confortava. E a gente teve. Bastante tempo. De relação. Sabe. De casos. Assim. Até que eu fui ficando um pouco mais velha. Essa garota. A minha namorada sumiu. E nesse tempo. Eu fiquei na seca. E eu já estava ali entendendo. A minha escola. Já estava ensinando. O que era. Educação sexual. O que era o assédio. Estupro. O abuso. Então. Depois disso. Eu comecei a ver que realmente. Era muito errado o que eu fazia. E eu ganhei uma diminuída. Fiquei na seca. Fiquei na minha. E decidi. Que eu iria me controlar. E que eu não iria mais fazer isso. Mas. Eu passei a ver minha prima. Só com 18 anos de idade. Nunca mais ver a minha prima. Ela nunca mais veio na minha casa. Foi uma coisa muito difícil. Porque eu era uma criança. Então eu não tinha muito o que fazer. Como me denunciar. Ou fazer algo comigo. E essa foi a história. De como eu perdi a minha virgidade. De como eu me tornei uma agressor. E de como eu tenho vergonha de tudo isso. Oi minha cat. Tudo bem com vocês? Pela primeira vez. Eu recebi a história de um garoto. No qual ele assume ter sido uma agressor. No qual ele assume. Como ele se sentiu aflorado. Como despertaram isso nele. Como ele se tornou. Essa pessoa que ele se tornou. Eu sinceramente fiquei impactada. Porque de tantos anos. Eu nunca recebi a história do meu canal. Sempre de vítimas. E é muito importante. É muito importante. Quando um homem tem consciência. Do que ele se tornou. Quando ele consegue falar o que ele fazia. Quando ele consegue identificar. Que ele realmente não conseguia se controlar. Como era difícil. Quais foram os traumas que ele passou. O que ele viveu. Como ele viveu. Querendo ou não. Aquele momento na escola. Quando aquela menina manipulou ele. Provavelmente essa menina era abusada em casa pelo irmão. E essa menina acabou se adutilizando. E fazendo isso com outras pessoas. Então ele também teve a sua sexualidade aflorada muito cedo. Despertado muito cedo. E ele não conseguia se controlar. E é muito importante falarmos sobre isso. Se desde o início. Talvez a mãe dele tivesse conversado com ele. Sobre o momento certo dele beijar na boca. O momento certo dele namorar. O momento certo das partes íntimas dele ser educada. Quais são as consequências disso. O que pode acontecer. Se desde sempre tivesse ensinado de forma sutil. O que é educação sexual. Ele poderia ter falado não. Naquele momento em que a menina foi atacá-lo. No momento em que a menina foi tocar nele. Ele poderia ter lembrado. Falado. Opa. Isso aqui pode ter consequências. Assim. Sabe. Talvez ele poderia ter se dado a porta. Para aquela menina que talvez também era vítima. Quando ela foi agressora com ele. Ter entendido que o que ela sofria é errado. Porque infelizmente. Gente. Tem família. Que isso é perpetuado. Que isso vai passando de filho para filho. De filho para filho. E eles vão atacando. Sabe. Porque a vida infelizmente funciona assim. Através de ciclos. Por isso que é importante a gente conversar com os nossos filhos. Para quebrar esse ciclo. Essa maldição. Sabe. E despertar o limite que a gente precisa de pôr no outro. Sabe. As regras que nós temos que ter com o nosso próprio corpo. Então. Por mais que você não tenha identificado isso na sua história. Você foi abusado também. Quando você tinha oito anos de idade na escola. Por aquela garota. E provavelmente essa garota também. Era abusada pelo irmão. Pelo que você arrebata na história. Então. Você vê que é um ciclo que está se repetindo. E você acabou fazendo isso com outras vítimas. Hoje eu não sei como está a sua mente. Como são os seus traumas. Mas só de você reconhecer. De você mandar a história. É uma forma de você se olhar por fora. De você ver que realmente isso não era legal. Buscar ajuda psicológica. Conseguir se concentrar. E usar a sua história. Para ajudar as mães. Ajudar outros garotos. A entenderem que isso é muito errado. Que isso não pode ser feito. E como o diálogo em casa é importante. Muito obrigada por ter mandado a sua história. E assim. Por mais que você seja um Anderson. Ou você era uma criança. É muito triste também. Saber pelo que você passou. Pelo que a sua prima passou. Os traumas que você colocou em cada menina. Que você tocou. Que você puxou. Que você assediou. Que você forçou. É muito triste. Mas ao mesmo tempo. Muito importante você trazer isso para a gente. Para a gente mostrar o outro lado da história também. Porque sinceramente. A maioria dos casos. Ela é de mulher. Porque muitos homens têm vergonha. De contar suas histórias. De contar o que aconteceu com ele. Com consigo. Principalmente na infância. Então. Se você também é um homem. É um rapaz. Que sente. Que abusou. Que estuprou. Que fez algo com alguma garota. Você identifica esse perfil. Você quer se abrir. Você quer falar sobre isso. Me manda sua história. No stories. Canal. É um dia de paula. Arroba o gmail. Com. Para eu contar. Para a gente conseguir. Identificar mais ainda. Como um agressor. Se tornou um agressor. A sua história. É muito importante. Para a gente quebrar. Esse ciclo de maldição. No nosso país. Vocês também. Que eu estou de laranja. Todos os vídeos do meu canal. Desse mês. Eu vou estar com essa roupa. Porque o Maio Laranja. É exatamente o mês. Em que nós combatemos. A sexualização. E exploração. De crianças. E adolescentes. No Brasil. A cada três crianças. É abusada sexualmente. Por dia. A estatística. É que. Meio milhão de crianças. São abusadas por ano. E só. 7,5%. Realmente. Denuncia. Chama as autoridades. Né. Então. É muito importante. Assim como. Outubro rosa. Novembro azul. Nós começarmos. A falar. Sobre o Maio Laranja. Se conscientizar. Paz. Educação sexual. Parte. Através. De você. Falar com seus filhos. É prevenir. Com que um assediador. Consiga ultrapassar. Os limites dessa criança. Se você ver. Que o seu filho. Caiu rendimento na escola. Começou a mudar o comportamento. Repentinamente. Não está querendo comer. Se tornou muito agressiva. Dar água para o vinho. Está com feridas. E machucados. Está se sentindo para baixo. Está tendo síndrome do pânico. Se aquela criança mudou o comportamento. Analisa. E gente. É. 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil. Parte de pessoas dentro da nossa casa. Pessoas dóceis. Pessoas boas. Pessoas amáveis. Pessoas amigáveis. Pessoas que nós confiamos. Então nós não podemos confiar em ninguém. Não podemos confiar em ninguém. Mas é claro. Que a gente precisa de outras pessoas. Para nos ajudar com os nossos filhos. Então é dialogar com os nossos filhos. São quatro regras. A primeira. É ensinar a criança a falar. Não. Não pode tocar. Se o agressor não respeitou. Pede para essa criança gritar. Não. Se esse agressor continua. Pede para essa criança correr. Se essa criança não conseguir correr desse agressor. Ensina a essa criança a se comunicar com alguém que ela ama. Que ela tem confiança. Que acredita nela. Uma tia. Uma professora. Uma avó. Que abraça. Que essa criança se sente segura. Precisamos falar sobre isso. E eu espero que o Mai Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país. Eu como criadora de conteúdo digital. Que dou voz a vítima. Estou aqui fazendo o meu papel. E eu peço a vocês. Para vocês usarem uma roupinha laranja. Postar uma foto no Instagram de vocês. Fazer uma movimentação na internet. Postar prints. Entra no meu Instagram. Compartilha o que eu tenho postado lá. Sobre abuso sexual infantil. E vamos dar voz a essa causa. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.